E aí gente boa, deixa eu pegar aqui essa missão E aqui eu tô fazendo o que? O que que eu tenho feito em alguns vídeos anteriores? É evitar essa parte inicial aqui e só começar a gravar na hora que eu estivesse lá onde eu vou fazer a operação No caso eu tô querendo vir aqui ó Que tá aqui perto né Aí o que que acontece? Nossa, 1200 metros, tá de brincadeira É mais curto? É curtíssimo, menos que 5 minutos Né, a operação acaba e o vídeo acaba O cara vai me atropelar, ó Parece que esses caras saem do vento né Mas aí o que que acontece? Todo esse trajeto aqui que eu faço daqui lá Vocês não vão conhecer Né? Se a ideia é conhecer o jogo, explorar os mapas Os detalhes e tudo Isso aqui quem gosta de ver vai Vai sentir falta disso, só vai abrir o vídeo E vai ver a tiroteio pra todo lado Eu finalizando e tchau O caminho que eu tô fazendo aqui E os erros que eu vou cometer também Não vai ver, né? Então eu vou continuar Vou continuar gravando o caminho todo A conversa toda Sabe? Essa andação aqui E tô colocando uns capítulos Dividido em capítulos aí no Na descrição do Do vídeo Então quem não tiver paciência Que nem eu também não tenho paciência Ai caralho Tiver paciência que nem eu Acabei de fazer uma coisa De quem não tem paciência Pô, e morre Aí pode clicar no link Que vai remeter Aquele espaço lá Eu não sei por que Um bug do sistema Algumas pessoas Eu pesquisei na internet Algumas pessoas também Têm o mesmo problema Porque quando você coloca Esses capítulos lá Ele divide na própria linha do tempo Da timeline Ele divide o Os capítulos, né? Com os títulos Que é mais prático, né? Do que você baixar E olhar na descrição O meu não tá fazendo isso Já tentei pesquisar isso Ninguém sabe direito Dizer por que Que ele não tá dividindo O timeline certinho Cortando ela em pedacinhos, né? Do jeito que eu já tô colocando Lá dentro da descrição Se alguém souber Como é que faz Então pra Ela tá dividindo em capítulos Mas ela não tá cortando A timeline Entendeu? Ela tá dividindo Se você clicar lá Apertar no botão lá Naquele link No formato azulzinho Que é o hiperlink Vamos dizer Link, sei lá Você vai ver Que ele vai ir direto Pro ponto Que eu coloquei lá Agora Só que Outros vídeos Que tem no YouTube Eles estão Repartindo, né? Ele reparte A timeline Em vários pedaços Que que é aquilo ali Isso é um cavalo Ou é um sapo Ó Esse tipo de coisa aqui Vocês não iriam ver Ó Não sei como esse guarda Não se tocou disso Esse cavalo pulante Dele aqui Pula Ah Agora ele se tocou Agora ele vai vir Eu não quero matar o cavalo Coitadinho Ele vai soltar um míssel Ia soltar um míssel Vamos ver que merda Que nós temos aqui Nada Remédios 30 só Tá bom Tem mais outro, galera É sério? Que quer me matar Que essa bosta? Isso Troca tiro aí Vocês dois Essas arminhas Bicheira Então não tá dividindo Não está dividindo Na timeline Em pedacinhos Tem que colocar a arma No coisa aqui Guardar a arma Pra poder correr mais rápido Tá? Então não tá dividindo Mas aí você desce Na descrição Abre a descrição do vídeo Vai tá todas as As partes do vídeo Ali onde eu pude É... Dividir eles, né? Em episódios Em capítulos Vamos dizer assim E aí Você clica E vai pra onde você quiser Finalmente ou não Entendeu? Aí você não precisa Escutar essa converseira Toda aqui Você já vai ser Conduzido aqui Pra esse... Ixi Filha da puta aqui Mas vai perder o prazer Dessas tretas Tem mais um Tá ali, ó Com o cachorro Olha isso Trofodilo ajuda bem, né? Não vai ter o prazer De ver o... A paisagem Ver os caminhos Que eu tomei Os bichos Que apareceram Essas coisas Você não vai ter Você só vai chegar direto No tiroteio Lá em cima E... E só Ó, aqui eu vou aproveitar Que tem uma Bancada aqui Pra eu recarregar Minhas armas Que eu aprendi Que ele recarrega Automaticamente Olha lá, ó Só abrindo e fechando Isso aqui Já tô aqui Vamos catar Essas coisas Que tem aqui, né? Não sei de quem são Não quero saber Tá aí pra me catar E tomar E... Pegar fogo também, né? Então recarreguei a munição Antes de invadir Aquele ponto Lá em cima Que eu não sei Onde tá mais Ah, isso aqui É um ponto de... Não, isso aqui Eu não quero, cara Aí... Mas é justamente Esse que eu não queria Por quê? Porque ele Ele vai me conduzir A não ser que ele Seja ali embaixo Mas eu não tenho Certeza disso Então Por que que eu tô Falando isso? Porque Geralmente Ele é mil metros De distância Você dá um pulo Abre o planador Mesmo assim Você tem dois minutos Pra chegar lá Aí, meu Aí ferrou tudo Aí você não consegue Mais nada Cacete Eu achei que era Esse daqui Que era aquilo lá Na realidade Eu vou atrás desse Porque aquele ali Eu quero vir com o helicóptero Não sei onde Que eu vou achar O helicóptero aí Mas eu vou achar Tá aqui pertinho Um do outro Então Você que tá Que é Apavorado Que nem eu Então você clica Num link Você vai aparecer aqui Vai aparecer aqui na frente Com certeza Olha os carinha ali Já vai aparecer aqui Eu tretando com todo mundo Vamos ver por onde Que dá pra ir Eu vou por aqui Ó Tem um ali Ali Tuque Agora Tem outro aqui Morreu Vamos esperar os amigos Dele Ver se vai ajudar Ou não Vai tentar Carro Agora você me fudeu Ficando esse calor Você tá atirando A queima-roupa No meu amigo Jacaroso Caralho Então Foda aqui Cornolhos Tem mais aqui Tem mais Não sei se tem mais Mas eu vou Já cumprir a missão Aqui Que é roubar Isso aqui A missão é roubar Isso aqui Então vambora Tem mais lá de baixo Mas eu vou roubar Primeiro Líder de Pelotão 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 Cadê os caras Explodiu Alguma coisa Foda-se Vamos pegar aqui Agora vamos lá Tem uns caras ali O cara já vem Ó Tem um negócio De refém ali Só falta os troços Explodir na minha cara Esse aqui Tá cheio de químicos Ó Aqui tá transportando Explode não Mas tem que consertar Primeiro Aí Só Perfeito Ó Tá vendo Quanta coisa aconteceu Agora vamos Catar As guloseimas Aqui Uma Outra 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 Gasolina Maria Gasolina Tem alguma coisa Piscando ali Ui Tem bastante Ela vai queimar O outro vai me queimar Esse não queimou Mas o outro vai Ó lá Um pouquinho só Vamos subir Vamos subir Então é isso daí Gente Eu vou continuar Vou continuar Fazendo o mesmo jeito Que eu fazia os vídeos Só que eu vou colocar Links Aí vocês só Adiantam Se estiver Sem paciência De esperar eu chegar Onde eu tenho que chegar Tem nada aqui Não Aqui ó Gasolina é bom Olha isso aqui ó As macumbinha Macumbinha É isso aí Gente Ó Tem mais caminhão Vindo pra cá Então você Olha Vocês que nasceram De seis meses Que nem eu Pode adiantar Com o link É isso Você não morreu ainda Corno Pronto Aí ó Nossa Vem rolando Pra cá Olha que dá Tá bom o negócio Ó Ô mãe Tem Ixi Ixi Morreu Explodiu Na minha cara Vai fi Vem Alguém Vem me socorrer Vem 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 Esse filha da puta Não vai me socorrer Não Porra Deu dez Volta Pra me socorrer Achei que Assim Caralho Explodiu Na minha cara Essa Caralho Caralho Tava cheio De combustível Beleza Gente Até mais Eu vou finalizar Tá bom O próximo Eu vou pegar o helicóptero E fazer aquele outro Até mais Tchau 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 Tchau